Aplicativos e jogos de interesse público podem concorrer ao prêmio Inoveps. Até agora, mais de 270 projetos já foram inscritos. Uma agenda escolar, interativa e compartilhada. O aplicativo serve para estudantes, professores e pais acompanharem a lista de tarefas, anotações e notas por meio de smartphones. Depois de passar o projeto para o papel, agora os desenvolvedores estão na fase de elaboração do protótipo. A gente sentiu a necessidade de ter alguma coisa que a gente conseguisse integrar e facilitar a comunicação, tanto entre os alunos, com os professores e principalmente com os pais. Porque hoje em dia a gente vê várias situações que os pais estão cada vez mais distantes do ambiente escolar. A ideia deles é uma das que vai concorrer no Inoveps, um concurso do Ministério das Comunicações que vai selecionar e premiar 50 projetos de aplicativos e jogos que tenham interesse público. O Inoveps trouxe essa grande novidade que é você poder submeter projetos e receber o financiamento visando uma entrega futura. Isso ajuda muito o desenvolvedor que às vezes tem uma boa ideia, mas não tem os fundos, não tem os recursos, dadas as dificuldades inerentes à atividade empresarial. Os prêmios vão de 80 mil a 100 mil reais. Quem for selecionado terá 120 dias para concluir o projeto. A ideia é isso, que os aplicativos possam ser de alguma ajuda na vida dos brasileiros. Tanto nesses temas de saúde, de educação, o estímulo do aprendizado, o estímulo também das campanhas, a difusão das campanhas de vacinação ou outras campanhas também do governo. As inscrições no concurso Inoveps são de graça e devem ser feitas pela internet até o dia 19 de setembro.